Eu treinei mais um pouco, eu peguei quase o level 6, e algumas habilidades aqui que eu utilizei com magic level e habilidade com espada também eu melhorei um pouquinho. E agora vamos comprar uma pá e vamos descobrir para que serve ela. Então, aqui na loja aqui de cima, que a gente descobriu onde vende comida e a vale de pescar, a gente pode comprar uma pá também, até a tocha, então só você falar com ele oi, né, o famoso hi, escreve ali trade, e aqui à direita você vai escolher o que você quer comprar, quando você clica aqui ele te mostra a imagem do que que é, tá vendo? Então logo aqui vai aparecer a pá, se você não puder comprar ela é porque você não tem o dinheiro ou a sua mochila, você está com muitos itens, né, equipados na sua mochila que você não consegue carregar. Aqui em cima, deixa eu só dar uma diminuída aqui para a gente observar isso um pouco melhor, deixa eu fechar melhor. Aqui a gente vê os idos que a gente está utilizando, aqui em cap está 42. Se eu, por exemplo, jogar a cenoura fora, essa cenoura, você pede a shift nela, ela pesa 1.60 OZ. Então se eu clicar e arrastar, vou soltar aqui dentro, aqui ó, ó, aumentou, tá vendo? 42 foi para 44, ou seja, deixa eu comer essa cenoura. É, eu posso, ele é, como eu comi essa cenoura, eu joguei fora, qualquer item, ele libera mais espaço, né, mais capacidade de carga. Então é isso que representa aqui ó, cap. Beleza? Então atualmente eu tenho esse, porque eu tenho alguns itens, tenho algumas porções e elas pesam. Então aqui, no nosso NPC, eu posso falar até aqui com ele de novo, ó, ó, vou falar hi, ó, oi, é, trade, beleza. Então, é, eu desço aqui e tem a pá. Eu só expliquei esse detalhe, para quem não sabe, né, essa capacidade de carga eu falei rapidamente, mas agora eu expliquei mais detalhado. E se você não puder, porque você não tem um 10 de gold, ou você não, se você tiver muito cheio e seu cap, deixa eu ver onde ele tá mostrando, aqui em cima, ó, ele tá 44 e se eu tivesse em 0, eu não poderia comprar essa pá, porque eu tava com muita coisa carregando. Isso na prática seria assim. Aqui tem alguns itens no chão, ó, eu vou pegar e vou arrastar. Depois eu vou jogar fora. Ó, eu não posso pegar, agora eu posso pegar. Vou pegar essa poção, ó, o meu cap tá diminuindo, 15. Beleza. Ó, é minha capacidade de carga. Ó, foi para 6. Eu só tenho 6. Será que eu consigo? Ó, eu falo com ele de novo aqui, deixa eu ver se com trade direto, acho que... Eu tenho que falar oi, novamente, ó, iniciar a conversa, falar trade com ele. Observe que alguns itens aqui, ó, estão escuros. Isso representa que eu não posso comprar. Se eu for novamente na pá, ó, ela... Eu não posso comprar ela porque eu não tenho peso suficiente, ó, estou cheio. Ó, tá vendo? Aí eu vou liberar, ó. Joguei fora, joguei fora, joguei fora, joguei fora aqui. Ó, agora liberou. Isso porque eu não poderia carregar. Então o Tibia, ele tem, é... Muitas coisas, muitos detalhes e é legal de você ir aprendendo, que você vai ver que ele não é um jogo tão simples, como, às vezes, quem nunca jogou, acha que ele não tem muita possibilidade e tem, tem muitos detalhes e a capacidade de carga é um deles. Então eu posso comprar, aperto ok. Beleza, ó, comprei a minha pá. É, eu posso fechar. No começo, é bom você comprar o mínimo. Compre o mínimo, junte dinheiro, é mais importante. Você fecha aqui, que mais pra frente você vai precisar. Beleza? Eu vou aqui na área dos, é... Palaginos. Ó, passa aqui. É, toda vez que eu passo aqui, né, como eu já mostrei, você ganha o item daquela vocação. Então vem automaticamente, né, o arco e eu posso usar ele aqui e vem as flechas. Isso ajuda, é, quem tá começando. E aqui, tem um buraco. Esse buraco aqui, eu posso entrar nele. Como que eu sei que ele é um buraco? Porque tem essas pedras aqui. Observe que aqui tem rochas. Opa. Observe, eu vou deixando atacando enquanto eu vou explicando. Observe que aqui tem rochas em volta. Opa, level 6, ó. Só faltava um moço. Derrotei esse troll. Olha que ele dropou. Dropou uma corda. Ó, que legal. E eu não consigo carregar. Eu tô cheio. Deixa eu derrotar esse outro aqui. Então, essas rochas aqui, eu não posso usar minha pá. Se eu clicar o botão direito na pá, e clicar aqui, não vai acontecer nada. Ó. Nada. Você não pode usar esse objeto. Agora aqui, eu vou clicar o botão direito, e aqui, ó, eu vou, né, clicar, ó. Ó. O que aconteceu? Fez essa animação, o buraco abriu. Agora eu posso entrar aqui dentro. E a corda serve para quê? Para você voltar. Então, esses dois itens aqui, é muito importante você ter. Tanto a pá, como a corda. Então, eu entro aqui dentro, ó. Aqui vai ter uma criatura aqui. E aqui é uma outra área de treinar. Ó. Ela tá me atacando aqui. Se eu quiser voltar, eu clico no botão direito, e onde eu desci exatamente, eu clico. Ó. Eu usei o quê? Eu usei a corda para voltar. Então, se eu descer aqui, exatamente onde eu tô, eu sei que é onde eu volto. Ó. É aqui, ó. É exatamente onde eu tava. Observe que se eu ficasse ali, ó. Ó a minha vida, como começou a descer. Porque tinha várias criaturas ali, e eu ainda tô level baixo, né. E elas me atacando, e eu não tava correndo nem nada. Então, eu tô indo. E aí, ó.